Olha só, um acidente entre carro e moto na avenida Teodola Victoria L deixa uma pessoa ferida. Mais um acidente no final de semana que acontece neste nosso trânsito louco da grande Londrina, como diz o meu amigo Fran Saneri, que trabalhou comigo na rádio Tabajara de Londrina. Pois é, olha só, o acidente aconteceu na zona leste da cidade e quem traz as informações é eu, né? É eu mesmo? É eu mesmo? Então aperte o play, Serginho. O acidente aconteceu na avenida Teodola Victoria L, em frente a um shopping, um carro polo de placa ZQW 5265. Saindo do estacionamento, bateu numa Honda Titan 150, que era conduzida pelo Henrique Domingues de Oliveira, 23 anos. Socorristas do SEAT foram até o local. Ferimentos abrasivos e suspeita de fratura? Suspeita de fratura em perna, ferimentos abrasivos ali das escoriações, né? Do momento da queda no solo, em membros superiores e inferiores. Ali é o local de grande movimento, tem que tomar cuidado, né? É, exatamente. O veículo estava saindo ali do estacionamento do shopping e acabou então colidindo com essa motocicleta. A vítima encaminhada à UPA do Jardim Sabará para outra avaliação, o raio-x? Exatamente. Foi encaminhada à UPA para que seja feita uma radiografia, para verificar se realmente tem uma fratura ali. E para cuidar daqueles ferimentos abrasivos também. Tá aí, mais uma vez, aí, o Bibi, né? Esse aqui é o Bibi, viu, meu filho? É o Biagione. Eita, parceiro de trabalho, mais um acidente registrado em Londrina. Mas fazer o quê, né? Os bombeiros estão trabalhando e, enfim, os guerreiros do fogo, os guerreiros dos acidentes, resolvendo problemas e salvando vidas muitas vezes, né? 24 horas, 24 horas. Um abraço para o Major Natal, que você vê agora há pouco aqui com o Diogão. Eu também, o Sub Carvalho. Pensa no cara, o 7.1, ele dá mais risada do que conversa com a gente. Gente boa também. Um abraço para toda a turma aí, né, dos bombeiros, da Rua Tietê, lá da Zona Sul também, da Zona Norte. Essas pessoas maravilhosas que trabalham com a gente.